É aviões, é aviões o borró, volume 3, opressão, ai aviões Ela é um avião, ai ai ai, só não aprendeu voar Não tem motor nem buzina, não precisa gasolina, nem desce pra empurrar Esse avião é do bom, ai ai ai, e é fácil de manobrar Esse avião aguenta, tenho toda ferramenta, esse eu sei pilotar Vai decolar, vai decolar, vai decolar, sai de frente, sai de banda pra esse avião voar Vai decolar, vai decolar, vai decolar, esse avião é meu, deixa que eu vou pilotar Vai decolar, vai decolar, vai decolar, sai de frente, sai de banda pra esse avião voar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Esse avião é meu, deixe que eu vou pilotar É aviões, eu falei aviões do forró Volupi 3, hein, opressão Se bora, se bora Mas ela é um avião, ai, ai, ai Só não aprendeu voar Não tem motor, nem buzina Não precisa gasolina, nem descer pra empurrar Esse avião é do bom, ai, ai, ai E é fácil de manobrar Esse avião aguenta, tenho toda a ferramenta Esse eu sei pilotar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Sai de canta, sai de banda pra esse avião voar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Esse avião é meu, deixe que eu vou pilotar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Sai de canta, sai de banda pra esse avião voar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Esse avião é meu, deixe que eu vou pilotar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Sai de banda pra esse avião voar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Esse avião é meu, deixa que eu vou pilotar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Sai de frente, sai de banda pra esse avião voar Vai decolar, vai decolar, vai decolar Esse avião é meu, deixa que eu vou pilotar Vai decolar, vai decolar, vai decolar